A CIDADE NO BRASIL Ao, 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 i-o, 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 i O Saltimangos conta a história de quatro animais Um cachorro, uma gata, uma galinha e um jumento E esses quatro animais se revoltam contra os seus patrões E decidem virar músicos e saem aí numa aventura Pra cumprir esse objetivo deles O espetáculo tem aí um pouco uma abordagem sobre a ideia de opressão A ideia de domínio e também a ideia da união E como a gente, estando junto, tem condições de transformar as nossas vidas Os nossos objetivos, as coisas que a gente acredita E se rever dentro do mundo A relação do Encantar com o Saltimangos é muito orgânica Porque quando nós nascemos há 25 anos atrás A gente estava ali reunido num coral de crianças Num formato ainda que não era de um musical artístico como é hoje Aquilo que a gente está apresentando Os princípios das canções já nos inspiravam Então quando a gente foi fazer um projeto De circular pelas periferias de Araguari Pelos bairros periféricos de Araguari A gente levou duas canções que naquele momento tinham a ver com o nosso surgimento Ali ainda naquele coral que estava se reunindo pra cantar Eu estou me referindo então à canção Todos Juntos Que fala desses ideais De cada um entrar com a sua força, com a sua potência E a minha força junto com a sua força Faz com que a nossa força seja maior ainda Essa questão da união mesmo Da solidariedade, da cooperação E mais dia, menos dia A lei da selva vai mudar Todos juntos somos Fortes, somos flechas Somos arco Todos nós no mesmo barco Não há nada pra temer Do meu lado ao amigo Que é preciso proteger Todos juntos somos Fortes, não há nada pra temer E também minha canção Que ela é muito linda Porque ela abraça a gente Com as notas musicais E com o significado que isso vai tendo De um compositor que está ali na madrugada Escrevendo uma canção Que é o que a letra conta pra gente E discorrendo tudo isso A partir das primeiras sílabas De cada uma das notas musicais A minha canção Ela é aquele momento aconchegante Do espetáculo Que a gente abraça o público E a gente mesmo Dorme a cidade Resta um coração Misterioso Faz uma ilusão Solo é transverso Labra a melodia Singelamente Dolorosamente Doce é a música O espetáculo acaba perpassando Alguns assuntos Que Ajudam a gente A se enxergar em diálogo Com as outras pessoas Nos ajudam a nos pôr em diálogo Com os outros Todas as pessoas Que assistem o espetáculo Acabam tendo Alguma afeição Com os bichos Seja qualquer um deles A gente se identifica Às vezes alguém se identifica Com a galinha Às vezes alguém se identifica Com o cachorro Se identifica com o jumento E por isso a gente vai percebendo Que por essas diferenças A gente tem condições de conversar E que talvez se a gente estivesse juntos As coisas podiam ser um pouco mais fáceis Então o espetáculo Com a dinâmica Mais divertida Por se tratar de um espetáculo infantil Aborda todos esses assuntos Para a gente que viveu esses 25 anos Com o princípio de fazer arte E encantar pessoas É muito curioso olhar Para a relação do encantar Com a obra Os Saltimbancos Porque me faz lembrar Daquela frase De que a arte imita a vida E a vida imita a arte Um coral de crianças Que se reuniu para cantar De uma maneira tão despretensiosa Inicialmente como um projeto social Que se inspira Em duas canções dos Saltimbancos Lá em 1998 E a gente leva isso Para a periferia de Araguari Em projetos nos bairros E isso foi nos inspirando A ponto de em 2014 A gente resolver montar a obra E uma obra que reflete Os nossos ideais Que nos uniram Na cooperação Com esse princípio de fazer arte E encantar as pessoas Pelo mundo afora E nos projetos Com as crianças e os jovens E isso foi cada vez mais Crescendo dentro de nós A ponto de a gente montar O espetáculo Nesse nível de qualidade Que ele chegou Então é muito Um caminho de ida e volta Nessa perspectiva De que a vida imita a arte E a arte imita a vida Essa é a história Do encantar com o espetáculo Saltimbancos Crianças 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 É mesmo que vim pra você, Madreza Aquele senhor de gato, se envolver Onde eu vou te ajudar muito a cara Onde eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Segurar o leite Caminha, minha filha, eu tô cansada É, eu tô cansada, quando você for mais Você vai passar muito pra mim Tá chegando Tô perdendo Tô chegando